Olha, o motorista foi preso após ser flagrado com cocaína, rachixe e maconha. Tudo isso no carro dele em Acauã, na região sul do Piauí. Ele disse, não, eu comprei isso aí só pra usar. Eu queria comprar, eu usei, era lá em Salvador que eu tava na Bahia. E aí eu gosto de usar rachixe, maconha, cocaína, mas ele andava com tudo isso dentro da mala, viu? Ah, para consumo próprio, terminou no consumo da cadeia, né Tony Black? A polícia abordou o passageiro, o motorista e dentro do veículo a polícia encontrou balança de precisão, a polícia encontrou droga. Os policiais montaram uma barreira policial e conseguiram interceptar e abordar um veículo de cor branca, modelo polo, com placa de teresina. Onde, ao proceder à busca veicular, foram encontrados vários acessórios para consumo de drogas e três pequenas quantidades de substâncias análogas a rachixe, cocaína e maconha. Um homem de 27 anos, número de 24 anos, ambos residentes em Teresina, sobre a origem das substâncias, eles responderam que haviam adquirido na cidade de Salvador, que seria para consumo próprio. O condutor do veículo também foi verificado durante as pesquisas nos aplicativos de polícia, que o mesmo já responde o processo por posse de entorpecente, além de porte legal de arma de fogo de uso permitido. Dessa forma, os mesmos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Paulistano, onde foram lavrados os procedimentos legais. Muita gente usa droga, né, rapaz? O cara vai no carro dele, tem porte de arma, quer dizer, o cara que tem uma vida tranquila já, resolvido, vem lá de Salvador, na Bahia, para ser preso no Piauí, com o carro cheio de droga. Até que fosse de uso dele, mas a polícia é obrigada a prender, porque ele está usando droga, droga é proibido, mesmo que seja uma pequena quantia, mas não era não, viu? Era um bocado de coisa, olha, era, meu amigo, a gente tinha maconha, esse rachixe aí é a maconha ainda mais aprimorada, né? E aí, olha, ele andava com uma sacolinha tudo fechadinha, quer dizer, o cara, você vê que tem estrutura, um carro bom, aí vem lá da Bahia para ser preso no Piauí, usando droga, carregando droga, gente, é até um vacilo, né? É uma pessoa que talvez conheça a lei, o cara tem uma arma, ele tem uma arma legalizada, então é um cara que sabe o que está fazendo. Aí pega uma estrada com um carro cheio de droga, confessa que é dele a droga e diz, não, é porque eu estou usando agora, eu gosto de usar droga, né? Só que o uso de droga é crime aqui no Brasil, né?